Meu nome é Juliana Goulart, sou arquiteta e participo da primeira Mostra Tessaro Home Garden. Então, o conceito desse projeto partiu de um pedido recorrente do escritório, que são aqueles clientes que gostam de receber. Então, a gente privilegiou muito a integração dos ambientes. Por quê? Hoje em dia, os apartamentos têm uma área social mais restrita, na dimensão mesmo do ambiente. E o uso e a possibilidade de integrar esse ambiente de estar com varanda possibilita um layout mais confortável para essas pessoas que vão receber. Na varanda, eu fiz a especificação de materiais que têm a pegada de varanda, como fibras naturais, madeira, usei uma mesa lateral com corda, que são elementos que normalmente a gente usa tanto em ambientes externos como varanda. O uso da madeira também, ela traz um aconchego para esse espaço, e a iluminação também é um recurso muito bacana na decoração. No estar, o uso dos revestimentos também, eles trazem essa linha contemporânea e um ar mais requintado para o ambiente. Então, nas poltronas, eu explorei o dourado, no sofá eu já peguei um revestimento mais nobre, que é o linho, e usei o verde criando um contraponto com a varanda. A estante também é um elemento muito imponente na sala, porque ela tem uma função estética, né? E, além disso, ela tem uma função de separar o ambiente com a área social da área de serviço, vamos dizer assim. E a composição se fez assim, de trazer a varanda para a sala, a sala para a varanda, de uma forma harmônica. Eu convido todos vocês para conhecer esse ambiente, sala de estar e varanda, na Mostra Testar o Home Garden de Vitória.